Hoje eu tenho um assunto polêmico para vocês. Nos últimos dias a gente fez algumas lives aqui na HS para os nossos alunos do curso de PTS. Por sinal, se você ainda não conhece, o link está aqui embaixo para você conhecer. É um curso que te ensina o passo a passo de como fazer a aprovação do CLCB. E nessas lives os alunos trouxeram a seguinte dúvida. Se o técnico de edificações, o técnico de segurança do trabalho, eles podem assinar um AVCB. Eu sou Alisson Ramaioli e esse é o quadro Segurança Contra Incêndio. O CREA é o órgão que rege as regras para os profissionais de engenharia e agronomia em suas atividades. O que eles podem fazer, o que eles podem assinar, qual é a sua responsabilidade civil dentro dos serviços que eles assinam. A responsabilidade do CREA é nos fiscalizar. Quem são os profissionais que estão vinculados ao CREA? Todos os profissionais da engenharia e todas as suas vertentes, os profissionais formados em cursos tecnólogos e os profissionais de agronomia. Os nossos amigos técnicos de edificações, técnicos de segurança do trabalho, qualquer nível técnico de curso, eles também faziam parte do CREA. Porém, há alguns anos eles foram desvinculados, eles migraram e foram transferidos para o CFT, que é o Conselho Federal de Técnicos Industriais. Então, as formações de nível técnico hoje, elas não estão mais com vínculos junto ao CREA. Assim como aconteceu há alguns anos atrás também com a arquitetura. A arquitetura fazia parte do CREA também e hoje não faz mais, tendo o seu próprio órgão, que é o CAL. Quem hoje responde junto ao CFT? São as formações de nível técnico. Falando na construção civil, onde a gente tem técnicos de edificações e técnicos de segurança do trabalho, hoje quem responde a eles é o CFT, não é mais o CREA. E aí vem a grande pergunta que você estava esperando para ver esse vídeo. O técnico de segurança do trabalho, o técnico de edificações, pode assinar um AVCB? Eu fiz uma solicitação junto ao CREA para entender um pouco mais a fundo as respostas que eles me dariam quando eu solicitei a eles esse pedido de o que o técnico poderia fazer e a gente teve a seguinte resposta. O CREA informou que eles não são mais responsáveis em responder pelas formações de nível técnico, que é feita pelo CFT. Porém, o que a gente tem de informações, tanto do decreto quanto do CREA, sobre essa responsabilidade técnica junto aos equipamentos de combate a incêndio e junto ao AVCB? O decreto nos diz que, para ser responsável técnico de um processo de AVCB, ou responsável técnico por um projeto de combate a incêndio e instalação dos equipamentos, o profissional precisa estar habilitado junto aos órgãos CREA ou ao órgão CAL. Tendo essa conclusão do decreto, o que o CREA diz para a gente de quem pode assinar? Obviamente, não são todas as classes de engenharia que vão poder ser responsáveis técnicos por esse tipo de instalação muito específica. O CREA nos diz que os profissionais de engenharia que podem assinar esses documentos são o engenheiro civil, o engenheiro mecânico e o engenheiro pós-graduado em segurança do trabalho. Apenas esses três níveis de engenharia podem sim assinar como um todo um processo completo de AVCB. Já fazendo uma menção mais rápida sobre o CAL, os arquitetos também podem ser responsáveis técnicos por esse projeto e assinarem como responsáveis. Meu amigo, se ficou algo que você não entendeu, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você o mais rápido possível. e eu te espero no próximo vídeo.